Eita negrada, pronto, aí está instalado o farol de meia, está aqui o botão né Está aqui o botão, olha aí negrada Relé aqui dentro né, porta fusível, está aí a instalação Agora vamos lá fora que é para eu mostrar para vocês O SOS eletricista de autos, é uma alta elétrica móvel, automotivo 91349833, está aqui a parte elétrica Está vendo aí negrada, tudo originalzinho feito Tudo bem feito, olha aqui o bota, a bateria, onde é que está Eu vou mostrar para vocês, o sol aqui está quente fazendo 75 graus na sombra A renda negrada aí, o que dá para ver Aqui é o outro relé, aqui é o outro porta fusível Está vendo aí, porta fusível aqui Aí é o outro porta fusível de segurança Onde a parte elétrica foi feita desse farol de meia E instalado o farol de meia novo nessa L200, está vendo aí Só o me desboiado, vou mostrar aqui para vocês aqui por dentro Aqui ó Olha aí ó Tudo passado diferenciado meu filho Então negrada é isso aí É o SOS eletricista de autos 91349833, é aquele alô para toda negrada aí do canal do Youtube Agora a gente vai ligar para vocês verem aí Como é que Aqui está ó Os bichos funcionando só o meia Coisa mais linda do farol de meia Toda negrada do canal aí do Youtube Da Triton L200 meu filho Que curte aí o canal aí do SOS eletricista de autos Fazendo a diferença Rapaz, hoje o sol aqui está fazendo 75 graus na sombra hoje Hoje está de pé lá para oito meu filho O sol, hoje está quente menino Ribulício de irmã dele está rabufado aqui É diferente Então é isso aí negrada Aquele abraço para todos vocês aí do canal do Youtube Que curte aí o nosso serviço Aquele abraço, feliz ano novo para todo mundo E que ano que vem seja um próximo ano novo Repleto de esperança, saúde E o resto meu filho a gente corre atrás Que é o dinheiro Dinheiro e as outras coisas né meu filho Então está aí Feito bem direitinho Vamos desligar aqui E fechar a conta e passar a régua Rabufela e desmantela É show meu filho 91349833 1123 1123 1123 1123